O pessoal, aqui é uma pescaria entre família, ele vai pescar um boto cor-de-rosa, o boto da Tonã, o boto da Tonã é o Fernando, o Fernando está dentro da água nesse momento, vamos chamar o Fernando aqui, o Fernando, manda um tchau aqui, é o boto cor-de-rosa, flamenguista, olha lá, dentro da água o flamenguista. Ele está em segundo lugar no campeonato brasileiro, mas ele está feliz, afundando, afundando, olha lá, está afundando, afundando, perdeu para o Grêmio, nossa senhora, pode tirar os olhos, se fosse para o Malmeiras ainda porcudiu, vamos ver, olha lá o pescador, coisa linda, 240 de quadril, olha ali, olha lá ele, olha lá, 240 de quadril. E o Zé aqui torcendo por mim, olha o Zé, cadê o boto, cadê o boto, eu não sei, o boto está ali, procurando, procurando, procurando. O pescador está por fora, o jogador não comprou, tem visão do lado. E tem uma baleia lá de cima, olha ali, olha lá a baleia, a baleia é camuflada ainda, olha lá, nossa senhora, já era, vai comer o boto, flamenguista, sai daí, rapaz, sai daí, sai daí, ragazzini. Olha lá, tá fudido, ela vai te dar uma bocanhada, já era, sai daí, Fernando. Olha lá a orca, olha lá o tio, quer pescar na mão, tá bom, vai tio, joga essa, olha lá o número 10, o Zico, jogou, tá. Olha o cinelo. Ô Zé, o que você tem pra falar pra mim? Eu? Eu não sei, esse pescador está meio devagar, porque ele joga isso, a dor do contrário. E a orca vem, a orca vem da montanha pra o rio? Nossa senhora, se a orca pegar o boto, tá fudido. Já era. Olha lá, olha lá a isca, olha lá a isca. Aí você tá ali só esperando. Isso, vai tomar uma mordida na bunda. Olha lá o outro, pescou. Pescou o quê? Ô tio, a orca tá comendo tudo, só a isca. Olha lá ela, olha lá. Eu vou mostrar a bunda dela, ó. Que coisa horrível. Ela tá querendo sair da água, é suicida essa orca, ó. Ô Paulo, uma alôzinha aí pro YouTube? Ela tá desacorçoada com o que ela viu hoje. A orca é enorme, né galera? De quem? Quero ver de quem. Do orco. E você? Do tubarão. Ô Cris, um tchauzinho, só. Eu estou nervosa. Pode ser entrepática. Eu não posso beber. Vê de lado um pouquinho. De lá, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá. Coisa horrível. Ele fala que ele tem medo de nadar de costas, que o povo pensa que é tubarão. Olha lá, vamos dar o close. Até o Zé. Aqui, ó.